Oi! E este é o especial de dia das crianças aqui do Tarameza. A gente sempre quis comer o hambúrguer do Siri Cascudo do Bob Esponja e a gente nunca comeu na versão tradicional, então a gente decidiu meganizar aqui pra vocês, trazer uma versão super legal pra você fazer aí no dia das crianças e crianças adultas assim como a gente também. Nós achamos a fórmula secreta do hambúrguer do Bob Esponja do Siri Cascudo e trouxemos aqui pra vocês. E sério, gente, ficou muito bom. Mas assim, muito gostoso mesmo e a gente espera assim que vocês gostem porque a gente amou, então a gente espera muito que vocês gostem também. E aqui deste lindo lado tem as nossas redes sociais, que se você não segue a gente ainda, tá na hora de seguir. E antes de ir pra receita, dá uma olhadinha se você é inscrito aqui neste canal, olha aqui embaixo, se você não for, por favor se inscreve, que ajuda demais o nosso canal a crescer. Então agora bora pra essa receita sensacional. Bora pra essa receita. E vamos começar pela massa do nosso hambúrguer. Em um triturador, coloque uma xícara e meia de grão de bico cozido, meia xícara de tomate picado, meia xícara de cogumelo fresco, um quarto de xícara de azeite de oliva, e agora a gente vai triturar. Aqui a gente não quer que ele fique muito cremoso, a gente quer pedaçudo. Então mais ou menos um minutinho aqui já tá pronto. Agora a gente vai passar essa massa pra uma tigela. Pra fazer a liga, a gente vai usar pãozinho velho. Aquele pãozinho de trigo, pãozinho francês já amanhecido. A gente vai colocar um pouquinho no forno ou na fritadeira elétrica, até que ele fique bem torradinho. E depois vamos colocar no triturador. Essa é a nossa famosa farinha de pão. Tritura até ficar uma farinha grossa. E daí aqui ó, tá lindo, você pode usar nessa e em várias outras preparações. Reserva um minutinho. E agora a gente vai colocar em uma frigideira, uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola grande, e vamos refogar por dois minutos. Acrescente três dentes de alho, 80 gramas de cogumelo, aqui a gente tá usando cogumelo shimeji. Refogue por quatro minutos, adicione meia colher de chá de sal. E depois que eles estiverem bem douradinhos assim, a gente vai juntar com o nosso grão de bico triturado. Adicione duas xícaras de farinha de pão, o pão triturado que a gente fez ainda há pouco, um terço de xícara de cebolinha, um terço de xícara de salsinha, e agora é só misturar muito bem. Experimente, se precisar, ajuste o sal. Aqui eu acrescentei meia colher de chá de sal. Mistura mais um pouquinho, e quando tiver essa massa aqui bem bonita, a gente vai reservar por 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso queijinho cremoso, o nosso molho especial. Vamos precisar de uma batata cozida, aqui eu cozinhei ela com sal e dois dentes de alho. Agora a gente passa pro mixer, ou pro liquidificador, com meia xícara de grão de bico cozido. Adicione também meia colher de chá de sal, três colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de sumo de limão, três colheres de sopa de leite vegetal, e agora é só bater tudo muito bem. Aqui eu tô usando o mixer, mas pode ser no liquidificador também. Reserva esse nosso molho cremosão, e agora vamos moldar os nossos hambúrgueres. Em uma frigideira, a gente vai colocar uma quantidade generosa de óleo, mais ou menos duas colheres de sopa, e aqui eu vou te ensinar a fazer algumas versões. A primeira delas é com um aro de hambúrguer. Coloca o aro na frigideira, e agora a gente vai preencher, com mais ou menos duas colheres de sopa de massa de hambúrguer. Pressione bem, até que fique bem compacto. Com a ajuda de uma colher, tira o aro, e deixa ele fritando. A segunda versão é empanado na farinha de pão. Num prato fundo, a gente vai fazer uma camada de farinha de pão, vai colocar o aro por cima, e agora vai preencher o aro com a massa do hambúrguer. Pressiona bem pra ficar compacto, e agora é só colocar um pouquinho de farinha de pão por cima, tirar o aro, e ele fica assim ó, bem lindo, bem moldadinho, perfeito. Agora é só passar a farinha nas laterais, e passar pra frigideira. Agora a próxima versão, é se você não tiver o aro em casa. Aí você coloca um pouquinho de óleo na sua mão, faz uma bolinha do tamanho que você gostar do seu hambúrguer, e daí achata, e vá moldando no formato do hambúrguer. Aqui é bem fácil também. Quanto mais compacto você deixar, melhor vai ficar. Passa um pouquinho de farinha de pão por cima, vá apertando delicadamente pra ir grudando, e daí é só colocar na frigideira. Dois minutinhos já vai tá dourado de um lado, é só você virar pra dourar do outro. Vá repetindo o processo até que todos os hambúrgueres fiquem prontos. Bora pra montagem do nosso burgão. Um pão bem fofinho de hambúrguer, coloquei um pouquinho de manteiga, e coloquei direto na frigideira pra dar aquele toque especial. Deixa dar uma douradinha, a manteiga vai derreter, vai ficar com essa cor maravilhosa. Pãozinho tostado, primeira camada vai ser do nosso hambúrguer delicioso. Segunda camada, uma carinha linda de mostarda e ketchup. Depois uma camada generosa de picles. O nosso humor especial perfeito. Rodelas de cebola. Folha de alface. Um tomatinho. Pra finalizar uma pitada de sal. E agora sim, a gente fecha o nosso hambúrguer. Descobrimos a receita secreta do Siri Cascudo. E agora sim. E... Tá na mesa! E agora chegou o grande momento que eu estava assim, esperando. O meu é claro que não tem cebola crua, nem tomate cru, porque eu não sou muito fã. Então a Maria é muito maravilhosa, vocês também, para mim. Então agora eu vou lá, hein. Gente! Meu Deus, olha aqui. Olha isto daqui. Não, não, não. Só não sei como é que eu vou conseguir comer. Só vai. Olha isso. Entrem aqui comigo. Entrem. Entrem comigo. Eu tô salivando. Vou colocar o prato aqui, ó. Minha mão. Prato. Dá-lhe. Nossa. Nossa. Fala alguma coisa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Tá muito bom. Tenho certeza que o Bob's Ponch ficaria orgulhoso com esse lanche vegano aqui. Nossa Senhora! Ó, foram muitos anos descobrindo a fórmula. Descobrimos a fórmula. Que delícia, que delícia. Meu Deus. A gente descobriu a fórmula, tá? Do hambúrguer de Siri, na versão vegana, do Siri Cascudo. E trouxe pra vocês, agora vocês vão poder fazer aí na casa de vocês. Isso aqui tá muito bom, eu tô muito empolgada, porque realmente tá sensacional. É tipo, muito diferente dos outros hambúrgueres aqui do canal. Tá muito, muito, muito sensacional. Vocês precisam experimentar. Eu vou continuar aqui comendo, né, porque eu não sou boba. E essa foi a receita desta terça-feira. O que falar deste lanche, que ficou perfeito, desde o pão tostadinho, com a cebola, no meu caso da cebola caramelizada, o tomate, esse molho especial, que é o queijo, né, que em vez do queijo a gente botou molho especial. Não tem palavras. Ele é simplesmente perfeito. O hambúrguer ficou muito bom. Sério, gente, não tenho o que dizer. E a combinação de tudo com o picles, meu Deus do céu, ó. Eu acho que esse é um dos melhores hambúrgueres que eu já fiz aqui nesse canal. Ficou muito gostoso. E o pãozinho assim em volta, gente do céu, sabe aquela coisa que é redonda, que tudo combina, que é uma explosão de sabores? É esse hambúrguer do Siri Cascudo. Ficou perfeito. Eu me inspirei neste hambúrguer do Bob Esponja, um desenho que a gente adora. Pesquisei, pesquisei, pesquisei e criei essa receita. Espero muito que vocês gostem aí e que faça a cabeça da criançada. Porque a gente tem que acabar com esse negócio de paladar infantil. Paladar infantil é comida boa. Paladar infantil é comida feliz. É comida com vida. É comida vegana bem maravilhosa. Quando você fizer essa receita aí na sua casa, não esquece de marcar a gente lá pelo Instagram usando a hashtag TeremMVeg, que a gente vai amar demais ver a sua foto. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Feliz dia das crianças pra todo mundo. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. E se você não é criança mais, aproveita pra esse dia, pra o quê? Maratonar desenho. Exato, vê aqueles desenhos que você gostava quando era criança. A gente faz isso muito. Agora vamos pegar a nossa verdadeira criança. Ah sim, vem cá meu amor. Feliz dia das crianças, pessoal. Eu adoro vocês. Viu? Esse é a eterna criança. E sendo isso, esse hambúrguer é muito bom, gente. Eu adoro o Bob Esponja, tá bom? Eu assisto, galera, eu assisto. Se eu fosse algum personagem do Bob Esponja, eu seria o Lula Molusco, porque eu sou um pouco mal-humorada. Um beijo, viu gente? Tchau. Muaaa! Muaaa! Legenda Adriana Zanotto